Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Ontem, Ricardo Rottenberg, via entrevista à Rádio Brasil, Fogão na Rede, falou que as negociações com o Iaia-Torri estavam encerradas. Ontem, também, o Marcos Leite, empresário do Botafogo, falou também sobre essa negociação que chegou ao final. Então, por ele ter falado isso, tudo indica que ia acontecer. Aconteceu isso mesmo. De repente, o Iaia-Torri não gostou também da colocação do Ricardo Rottenberg, que eu achei muito mal para um espor. Quer encerrar? Encerra. O Iaia-Torri fez doce? Fez doce. Mas, cara, quem trabalha no Botafogo tem que ser profissional. Então, não adianta ficar disse-me-disse, isso, aquilo dali. E acabou, acabou. Cada um segue a sua vida. Não é fazer uma brincadeira de super mau gosto, como o Ricardo Rottenberg fez. E ele, na sua entrevista, falou também que o Botafogo ia atrás de um zagueiro no futebol italiano. E esse zagueiro seria um zagueiro, vamos dizer assim, internacionalmente conhecido. E alguns sites apuraram e tal, todo mundo buscando informações. Chegaram no nome de Martim Cáceres. Jogador que é da Fiorentina. Um jogador que já foi oferecido por futebol brasileiro. Jogou no Barcelona. Ganhou vários títulos na Juventus. Ganhou a Liga dos Campeões. Um zagueiro muito bem falado no futebol europeu. Jogou a Copa do Mundo. Então, tem uma trajetória que condiz com o que o Ricardo Rottenberg quer. Um cara que vem para trazer uma midi em cima do Botafogo. Quem eu acho do Martim Cáceres? Um jogador bom tecnicamente. Só que, se você pensar para a Botafogo S.A., eu não contrataria um zagueiro de 32 anos pensando na Botafogo S.A. Já que o Gabriel, para mim, Gabriel que joga no Atlético, seria o nome mais certo hoje no Botafogo. E o grande problema do Botafogo, para mim, hoje é de laterais. Eu vou até fazer um vídeo. Ontem teve muitos assuntos e eu não consegui fazer esse vídeo. Sobre um lateral chegar no Botafogo. Então, o Martim Cáceres é um bom jogador. Tecnicamente, agregaria muito o Botafogo. Teria que ver o investimento. Ele tem contrato ativo com a Fiorentina. Teria que ver o investimento. Se ele, 32 anos, eu não considero um cara velho. Eu acho que, tipo, é um cara que ainda pode oferecer para o futebol europeu. Mas, de repente, ele quer dar também uma baixada na carreira em relação à intensidade. Porque o futebol europeu, eles cobram muito, muitos jogos em cima do outro e com intensidade lá em cima. O futebol brasileiro, tecnicamente, é o que eu estou falando. É mais fraco. Então, o jogador Ronda, Yaya Torre, Cáceres, Marcelo, que venha, não vai ter essa exigência toda. Tanto é que o Daniel Alves veio para cá e preferiu jogar no meio. É uma função que ele não vai forçar tanto. Então, Cáceres é um nome que muita gente, muitos sites, vem falando. Pode ser esse nome que agrade a diretoria do Botafogo. Mas, como esse caso Yaya Torre ainda está aqui, não desgeriu muito bem, eu prefiro aguardar com calma, porque essa diretoria foi certa em trazer o Ronda. Mas, lembrando que também teve momentos de precipitação. No caso lá, anunciou e não tinha fechado. Mas o Ronda quis vir. Então, valeu, galera. Qualquer novidade, a gente traz aqui. Lembrando que é o primeiro canal a falar do Martim Cáceres. Posso ser que eu esteja enganado, mas eu nunca vi nenhum outro lugar falando sobre. Então, se inscreve aqui no canal, porque aqui você vai saber toda a notícia do Botafogo. Saiu a fumacinha? O canal já está soltando. Muito obrigado pela credibilidade de vocês. O canal está crescendo muito. Uma ótima sexta-feira. Qualquer novidade, a gente volta. E até o próximo vídeo. Valeu!